Olá, estamos no ar com o Governo Agora. Cerca de 9 milhões de pessoas do Grupo 1, que reúne os trabalhadores informais, microempreendedores individuais e contribuintes individuais do INSS, estão habilitadas a receber o auxílio emergencial já a partir da noite de hoje. De acordo com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que atualizou os dados sobre o pagamento, a expectativa é que amanhã o dinheiro esteja disponível, principalmente para quem tem conta na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. E o governo começa a pagar hoje o auxílio emergencial para quem recebe o Bolsa Família. O dinheiro será acreditado diretamente na conta do beneficiário. Giovanni é pai de cinco filhos e mora com as crianças e a esposa Marli num assentamento e perdeu o emprego com a chegada do coronavírus. Giovanni é beneficiário do Bolsa Família e este mês vai receber 600 reais de auxílio emergencial. Comprar um leite, comprar alguma coisa para eles, né? Porque no momento a gente está sem dinheiro, né? E esse dinheiro vai ser muito bom, esse auxílio. É muito difícil, é caro arroz, é caro leite, essas coisas tudo, remédio também que as crianças precisam. Os beneficiários do Bolsa Família e quem está registrado no Cadastro Único do Governo Federal nem precisam baixar o aplicativo criado para esse fim. Para facilitar o repasse, o dinheiro será depositado diretamente na conta dessas pessoas já a partir desta quinta-feira, dia 16 de abril. No total, a União vai desembolsar cerca de 98 bilhões de reais. Somente com os cadastrados, o montante é de 43 bilhões e 700 milhões de reais. A Câmara pode votar hoje a ampliação da lista de trabalhadores beneficiados pelo auxílio emergencial de 600 reais. Seriam taxistas, motoristas de aplicativo e profissionais que tinham renda para declarar imposto de renda no ano passado, mas este ano não vão ter por causa da crise do coronavírus. É uma mudança muito significativa, tem um impacto fiscal relevantíssimo na ordem de 10 bilhões de reais, mas do ponto de vista social, ele é fundamental. É muito importante que essa parte efetivamente seja aprovada, é um custo fiscal não desprezível, é um custo fiscal alto, de 10 bilhões de reais, mas ele efetivamente está em linha com aquilo que se busca, que é proteger quem precisa ser protegido. A gente fica por aqui, nos vemos na próxima edição, até lá!